Olá, queres saber como ter melhor controle vibracional? Fica aí para o próximo vídeo. Então, eu hoje quero falar sobre a importância da vibração. Porque muita gente dá importância ao pensamento. O facto é que o pensamento é, na maior parte das vezes, o resultado da tua vibração e de quem tu estás a ser. Há pessoas que depois tentam mudar o pensamento, tentam resistir ao pensamento. Quem é alterá-lo? Ah, eu tenho estes pensamentos e gostava de ter outros pensamentos e ando aqui em conflito. Pois é, o correto a fazer aqui não é combater ou tentar alterar à força o pensamento, é sobretudo mudar a vibração. Porque quando nós mudamos a nossa vibração, o pensamento muda também. Se vocês estiverem numa situação de stress, estiverem chateados, zangados, com irritação, os vossos pensamentos vão ser de acordo com essa sensação que estão a ter. Se vocês estiverem, por outro lado, muito calmos e tranquilos, não estão para se chatear, os pensamentos são de acordo com isso. Por isso, este controle vibracional é fulcral. Porque vocês é aí que controlam exatamente aquilo que se passa a nível depois do pensamento. É certo que podemos estimular pensamentos novos? Sim. Podemos introduzir pensamentos novos na equação e repeti-los muitas vezes? Sim. Garantidamente isso é uma coisa que se pode fazer. Mas quando tu controlas a tua vibração e alteras a vibração, tu passas a ter uma enorme facilidade em mudar o pensamento. Além disso, há uma coisa ainda mais importante que eu ainda não falei, que é aquilo que tu tens na tua realidade, aquilo que é a tua vida, é um resultado manifestado de quem tu estiveste a ser. E quem tu estiveste a ser é exatamente o resultado da tua vibração. Quando tu estás a ser uma pessoa alegre, a vibração sendo alegria, tu passas a ser uma pessoa alegre. Significa que aquilo que vais atrair para a tua vida são situações alegres. Porque a vida funciona nesta base, que é reflete aquilo que tu estás a ser e não aquilo que tu pensas. O pensamento é, muitas vezes, é o resultado. O resultado da tua vibração. Entende isso porque isso é vital para a tua vida. Tu podes mudar o paradigma completo, como é que estás a funcionar, se tu te aperceberes que é na vibração e em quem tu estás a ser que tu condicionas de uma forma positiva os acontecimentos de amanhã na tua vida. Se há coisas que não estão a correr bem na tua vida, analisa a tua vibração interna. Analisa se não tens bocadinhos de ti que estás zangado ou chateado, se tens irritação, se tens frustração, se ainda tens alguma mágoa do passado que possas estar aí a perturbar. Porque aquilo que tu tens na tua vida e aquilo que vai aparecer, garantidamente, são reflexos disso. Porque tudo na vida é um reflexo. Portanto, se queres entender melhor esta questão da vibração, convido-te a fazer este exercício, que é quando as coisas não estiverem a correr bem, não presta atenção ao que estás a pensar. Presta atenção ao que estás a ser e ao que estás a sentir. E altera isso, colocando-se sempre numa perspectiva de que aquilo que eu estou a ser vai afetar a realidade e vai promover com que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Portanto, é muito importante este controle vibracional. Obrigado e até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto